Foi aberta nesta quinta-feira aqui no saguão da Câmara Municipal de Araraquara a exposição Nanoarte. Você já viu as imagens do Rodrigo Michelucci com várias imagens colocadas aqui em cavaletes. Essas imagens seriam impossíveis de ser notadas a olho nu e até mesmo com simples microscópios. São equipamentos de alta precisão que registram essas imagens da nossa natureza. Para explicar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com o professor Elcio Longo. Professor, é mais ou menos isso. Essa exposição Nanoarte traz para as pessoas um pouco daquilo que a natureza oferece em escalas mínimas. Então, nós temos imagens que são invisíveis a olho nu. E existe a criatividade do Rorivaldo e do Ricardo, que essas imagens aparecem em preto e branco. Eles fazem o colorido e que dá como se fosse uma tela de um artista. Como vem, nós temos algo que nenhum artista poderia fazer. Porque para comprar um microscópio desse precisa de um milhão de dólares. Muito bem. Nós vamos conversar aqui ao lado com o Rorivaldo, que é um dos responsáveis por transformar isso em arte. As imagens que o microscópio tira, que o professor até nos explicava, um microscópio tão valioso, elas vêm todas em preto e branco. E aí você é um dos responsáveis por dar vida e cor a essas imagens. Como é que é trabalhar com isso? Olha, as imagens vêm todas do microscópio eletrônico em branco e preto. E depois editadas por um software de imagens. E assim, é fácil, mas não é. Porque dependendo do detalhe da imagem, você tem uma certa dificuldade de fazer essa coloração. Muito obrigado pelas informações. A exposição segue aqui no Sagom da Câmara até o dia 14 de fevereiro. Mais informações pelo telefone 3301-0639. É totalmente acesso franco, acesso aberto a todos os interessados em apreciá-la durante o horário de funcionamento da Câmara Municipal.